Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E aos meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E aos meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, 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 que dia Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Sou pra ir aqui cantar Abra uma gelada só pra refrescar, mulher Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o Tiaguinho só pra relaxar Sou pra ir aqui cantar Abra uma gelada só pra refrescar, é Muita saúde, graças a Deus E o resto a gente corre atrás Tchau